Olha só, o Roberto Cordeiro, ele faz essa pergunta aí. Queria saber se os senhores, além de fazer motovlog, seguem o código biker e têm alguma afinidade com algum MC tradicionais, Estados Unidos, Brasil. Vai sair um vídeo meu sobre código biker daqui umas três semanas, eu acho. Já está programado, já. Tem que seguir o código biker, né? E esse teu quadro é ser humano é basicamente sobre isso, né? A irmandade que tem que ter entre as pessoas que pilotam moto, né? Agora, motoclube, não. Não participo de nenhum motoclube, não... Não porque eu não goste, é porque eu nunca participei mesmo, não. Respondendo ao Roberto, olha só, eu participo de um motoclube, né? No qual eu já externei aqui a minha felicidade de fazer parte dos legionários Pará? É um motoclube pequeno de integrantes, mas grande de atitudes. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o social, com os irmãos motociclistas, seja ele do nosso MC, como de outros MC também. E, pra mim, o código biker, a pessoa realmente, depois que ele se inseriu em duas rodas, ele tem que trazer isso pra vida dele. É saber dar a mão, é saber compartilhar, é saber ajudar, né? Não esperar o outro pedir. Então, eu faço o máximo possível e o impossível pra poder compartilhar um pouco do que eu tenho, do que eu posso e do que eu sou pros outros irmãos motociclistas. André, e na estrada, hein? Eu senti, eu senti muita diferença nessa viagem mais comprida que eu fiz, porque, primeiro, eu quase não vi motocustom na estrada, só vi big trail. E teve um momento que eu vi uma big trail parada e eu fui, eu falei, será que há algum problema? Será que o cara precisa de ajuda? Eu encostei e falei, irmão, tá tudo bem? E assim, eu senti um jeito dele falar assim, claro que tá, por quê? Eu falei, pô, foi por nada não, pensei que você tava precisando de alguma ajuda aí e tal, né? Porque ele deve ter pensado assim, ué, será que esse cara achou que eu tô sem gasolina numa big trail com um tanque de 30 litros? Será que ele achou que eu tô com algum defeito uma moto dessa? Então, assim, eu tô notando que esse código bike, ele, apesar de eu seguir, você seguir, todo mundo que anda de moto seguir, ele tem sido deixado um pouco de lado, viu? Tá tendo muita rixa desse negócio de tipo de moto. Ricardo, fala, viu? O rapaz, é um assunto polêmico que eu adoro botar o dele. O fato não é o tipo de moto, o fato é o tipo de piloto na moto, sob a moto. Pronto. porque eu tenho um filho de égua que tem uma moto de 250 mil reais. Um filho de égua que tem uma moto de 10, 5 mil reais e fazer o que fez com você é um filho de égua de todo jeito. Tá me entendendo? Entendeu? Porque o respeito para com o outro independe da cilindrada, independe do estilo. E você parar ao lado de alguém, oferece seus préstimos e o ser humano responde dessa forma, continue fazendo o que você fez, meu amigo. Pare ao lado de outro novamente. Porque não traga... É o que eu tenho tentado fazer, certo? Eu não sei se eu estou sendo feliz nisso. Mas eu sou muito mais feliz quando eu dou a felicidade que eu tenho, mesmo que me queiram me entregar rancor. Porque, meu amigo, se eu não estou aberto para receber rancor, vai ficar com aquele infeliz lá, entendeu? Com aquele infeliz lá. Entendeu? E aí, meu querido, você segue a sua estrada, aperta a descarga do SP e vai embora, parceiro. Acelera, não é jura! Mas deixa eu só explicar um negócio, Nildo. Eu filmei esse cara da Big 3, eu filmei. E eu não quis expor isso no vídeo, sabia? Eu achei uma atitude tão ruim assim, de soberba. Eu acho que ele podia falar assim para mim, pô, cara, está tudo bem, brigadão, só parei aqui para descansar, sei lá. educação, não tem nada a ver com o código biker, não, ali faltou foi educação mesmo. Ricardo! Agora comentaram aqui, comentaram assim, os caras nem cumprimentam a gente na estrada, não é não? Você faz ali o código biker, os Big 3, nem responde a gente. Ricardo, você deve ter chegado justamente na hora que o cara ia tirar a calça para fazer cocô, né? Aí tu pega um negócio desse, cara, vai embora, porque eu não quero mostrar meu fio para você não. Ele fala então, irmão, vai que eu vou cagar, pronto, tá tudo bem. E aí Tchau, tchau.